oi gente tudo bem com vocês aqui é a nissa do canal nissa plantas e flores sejam todos bem vindos e hoje eu quero mostrar pra vocês as minhas duas estapelhas vermelhas hoje de manhã estava só com dois botões nem esperava que já fosse abrir agora de tarde passeando no jardim estava cheio de mosca agora só tá uma linha ela é muito simples mas é linda né olha só com duas ainda e tem mais botões ali ó quase estourando de manhã linda 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 aqui eu tenho esta acabei de esquecer o nome parece uma rendinha né é muito lindinha é um vaso bem cheio vai passeando aqui pelo cantinho né as 11 horas ainda estão cheias de coxonilhas hoje eu coloquei água com clorofina numa tirei do sol e aqui nesse cantinho olha só o que tá acontecendo ó tentando se salvar ouvir aquele monte de raizinha acho que é o sedum aurora esse aqui né vou ter que replantar todinho gente olha o que a planta fala com a gente o tronco ali tá morrendo ó e ela vai soltando raízes para tentar sobreviver e vai murchando nessa gente não percebe perde a plantão vou ter que tirar esse vasinho aqui pra mim replantar todinho aqui ó eu pego a linha da chuva porque eu gosto de fazer isso aqui a mergulhar o vasinho principalmente de cerâmica né mergulha na água até parar de borbulhar e aí tu tem certeza que a planta recebeu água nas raízes né então sempre eu tenho um balde de vazio eu deixo assim para pegar essa chuva olha só quer dizer que o vaso também sei pode mergulhar assim sem medo quer dizer que tem área ali né e a raiz está seca aqui tenho esta espada de são jorge está florindo e outro dia uma amiga minha diz que de noite ela fica florescente ela bateu foto de dia e depois uma de noite ela bem iluminada muito bonita nessa aqui eu vou mexer nesses vazinhos ó que eram cebolinha verde ó vou tirar e vou botar plantinhas porque está muito quente o sol nem está deixando vir mas a gente já colheu bastante essa aqui tá bem floridinha olha que linda ela dá uns cachinhos ó que amor tem um mini vazinho ali que tá muito linda essa aqui também ela tá meio murchinha ó acho que vou ter que mexer no vaso tá com sede mesmo né olha a cor desse cedum bronze que lindo aqui tem uma novidade num cantinho no meio das flores olha que linda isso aqui minha gatinha risca deu cria e aí ela colocou os filhotes embaixo da cama da minha mãe eu deixei por uma semana que a mãe não tava aí aí sábado tirei ela foi pra colocar de volta no quarto e daí eu tirei ela me viu e voltou né com os gatinho na boca e aí eu deixei ela escolher um lugar e aí eu arrumei o ninho para ela e deixa eu ver se ela não tá aqui tá ali mas tá bem brabo lá no cantinho gente dois é mais bonitinho um todo preto e um cinza essa não consegui castrar é muito ali a chaleira tá bem bonita essa calanchóia aqui também a cheia de bebês dá muita muda né aí as folhas novas são bem verdinhas e as velhinhas ficam bem vermelhas aqui tá o cantinho das begônia que eu tenho que mexer ó tão cheias e aqui a parte das latinhas olha só essa pulvinata na latinha que linda cheia de flor aqui tem um vasinho também que ficou uma mora deixa eu pegar aqui potinho seis olha só com três tipos de plantinha aqui acho que é uma 11 horas uma mãe de mil e o black trantos prostatos e olha que graça ficou as calanchóis também avermelhadas por causa do sol olha o colorido que linda aqui tem cor laranja amarela vermelha elas são flores mais do inverno né a minha maria também ó tá cheinha de de flores deu uma chuvinha anteontem aqui ó graças a deus coisa bem boa aqui tem uma outra florinda ó também não conhecia é aquele escapim né verdinho comprei esse com branco e esse aqui esse aqui também tá ó esse todo verde aí tem que dar uma podada eu fico passeando aqui tirando ó as florzinhas mortas o chão tá todo sujo aonde eu passo vou tirando ó limpar não adianta né as 11 horas estão abrindo bastante mas tem uma cheia de coxunilha ai até desanima gente tanta coxunilha esse aqui eu troquei ó de vaso aumentei tava numa garrafa pet daí eu botei num galão de água ó deu desquadrado bastante espaço né o colar de golfinho tava crescendo demais hoje eu coloquei esta lilacina aqui porque morreu uma que tava ali no meio não sei se foi muita água ou chuva olha que linda que tá essa perforata parece um quadrado né é muito linda deixei tudo na chuva elas gostam ó mais sujeirinho aqui ó sempre limpando né gente aqui essa calanchói também que eu comprei há um tempão lá tá bem bonita a cor olha só a borda rosada e esta outra aqui que eu também não sei o nome já tá com os bebê na pontinha ó muito bonita esta aqui também eu quase perdi ela ó mas fica um brotinho aqui daqui a pouco ela vem embora né isso aqui também comecei a podar nem sei o nome dessa suculenta aqui mas é tão delicada aqui a outra aquela marneriana né com a borda mais roxa olha a vinca sempre no meio dos vasinhos ninguém planta né mas eu gosto muito dela aqui a minha mesa mas a chuva que deu parece que nem molhou os vasos de cerâmico olha só como eles ficam enturriscados por isso que eu gosto de mergulhar né olha a colônia daquele cacto ali não sei se é um lobívia tá muito lindo né e aqui a orelha de Mickey vermelho ó não posso nem pensar de chegar perto né parece que salta na gente esse espinho esse vaso na parede também olha como tá crescendo morganiano tá muito lindo né tem uma suculenta que se destaca né não sei porquê tem umas quantas que eu tive que replantar porque eu não sei se eu tô molhando muito de mangueira e elas estão se amolecendo tudo eu deixei no sol porque essa parte que pega mais o sol da manhã né estão muito lindas né olha só aqui as minhas metálicas que eu replantei nos dois vídeos anteriores com vocês e esta outra verde aqui ó tá vindo bem aqui neste vaso apodreceu o francesco balde e esta verde aqui que eu não sei o nome também ó aí eu decapitei tô deixando aqui pra se adaptar esta outra calanchói aqui que eu ganhei de uma amiga também olha que delicada veio num vaso grande daí eu peguei e separei ó agora vou ter que replantar neste vaso e neste ó aqui era uma paraguente olha ali o que deu de mudinha e aqui o meu colar de melancia olha como tá lindo tá bem comprido esse sedum aqui tá um show né olha então tá por hoje era isso espero que vocês tenham gostado deixem um joinha deixem um comentário obrigado pela companhia de todos vocês um abraço a todos tchau tchau tchau